Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Drake pelo Mundo. E hoje é um dia muito legal, porque a gente vai levar o Zion pra cortar o cabelo. Olha só. Zion, mostra como que tá o seu cabelo. Meu Deus, que cabelo grande, cara! Temos o neném prontinho já, né, mãe? Agora a mamãe vai se arrumar pra gente levar o neném pra cortar o cabelo. Estamos prontos pra levar o Zion pra cortar o cabelo. Zion, vem aqui. Mostra o teu look. Mostra o teu look aqui, cara. Eu tô cabeludo, tô cabeludo, papai. Tô cabeludo. Tá vendo esse cabelo? É o teu cabeludo. Cara, eu acho que ele vai chorar aqui só. O que que tu acha? Não vai chorar. O barbeiro lá é profissional. Sei que vai cuidar muito bem do meu filho. Não vai chorar. O Drake, ele morre de medo de... Zay chorar toda vez que Zay vai cortar o cabelo que chora, ele fica apavorado. Mas é isso. Vamos ver como que vai ser lá. Enquanto o Burno chega, vamos brincar um pouco aqui com o Zion. Zion! Baby Shark... Ele acabou de acordar. Ainda tá se situando, né, Zion? Né, amor? Olha, pros inscritos do canal, como eu falei, a gente tá sem luma. É... Eu tô com uma veste bem fininha. E o sol tá maravilhoso. O tempo tá tranquilo. A gente já tá no último mês do inverno, sendo que até o dia 21 de março ainda é inverno, digamos assim. Mas o inverno aqui é novembro, dezembro e... Não, dezembro, janeiro e fevereiro. Março, digamos que já não é mais inverno. A gente tá entrando na primavera, se eu não me engano. E olha como o clima tá gostoso aqui em Geneve. Geneve, pouco se neva, como eu falei no vídeo anterior. Sem neve, sol, por inverno, gente. Outras cidades da Suíça tá cheio de neve. E frio, hein? Outras cidades da Suíça tá cheio de neve. O Drake, a gente quer saber por que que tu usa essa coqueteleira rosa. Qual que é a história dessa coqueteleira rosa? Eu acho que eu ganhei ela, ou eu achei, ou eu tá usando ela. Não tá falando por aí que é minha, porque não é minha. Eu já quero logo dizer que essa coqueteleira não é minha. Não, não, não é sua. Eu ganhei, ou achei, não lembro a história. Ó. Tá. Estamos atrasados pro barbeiro. Normalmente, sou muito pontual, mas dessa vez é o Zayu que não quis acordar. Estamos chegando pra cortar o cabelo desses dois, que parece que estavam presos os dois. Gente, vai sair um vídeo somente pra essa profissão da barbearia. Ontem eu tava numa consultoria com um cliente e ele falou pra mim, fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. Ele falou que já tava fazendo curso de montagem já no Brasil, pra quando ele chegar aqui na Suíça, ele já trabalhar na área. Só que aí a gente conversando, e aí a gente percebeu que a área da barbearia, gente, é uma área, é uma necessidade pública. Olha eu e meu filho aqui. Se a gente tivesse algum conhecido que cortasse o cabelo bem, com certeza, mesmo ele sem papel, mesmo ele sem estar trabalhando numa empresa, ele poderia estar fazendo esse trabalho, igual muitas mulheres e homens que não têm papel, ou seja, não têm a permissão de moradia na Suíça. Mas, vamos lá, 70% dos brasileiros que estão aqui não têm papel e fazem esse trabalho informal, que movimenta o mercado de qualquer forma. Vocês sabem que, mesmo não tendo papel, mesmo não tendo a residência, mas tem muita gente que trabalha na ilegalidade, que paga imposto e que tem ali o pão de cada dia. Então, essa profissão, barbeiro, pessoal que corta cabelo, gente, é uma profissão que quem gosta, a pessoa sempre vai ter ali alguém chamando pra cortar o cabelo. E aqui na barbearia, uma barbearia bem legal, grande, é uma rede de barbearia, tem um brasileiro, que já tá aqui acho que mais de 10 anos, que arrebenta nos cortes e tem cliente direto. A gente vai conversar com ele um pouco através desse vídeo. Tá com vergonha? Não é assim não. Olha o nosso bebê, vai cortar o cabelo na cadeirinha. Vai cortar o cabelo? Ele não vai chorar. Eu já sou um homenzinho, papai. Eu sou um homenzinho. Pessoal, tô com o melhor barbeiro aqui da cidade, desde quando eu cheguei em Geneve cortei com duas pessoas. Só que o meu primeiro barbeiro morava muito longe, e aí eu encontrei o Gugu e tô até hoje fiel ao meu parceiro aqui, Gugu, que é profissional, brasileiro também. E vamos mandar ver aqui nessa juba de leão. Vambora. E aí, Guguzinho, dá um salve aí pro canal. Pessoal que tá chegando em Geneve aqui, melhor lugar pra cortar, hein? Zaino, dá um cabelo pra cortar aqui? Logo, logo eu vou ser, Zaino. E aí A E E E E Se inscreva no canal Se inscreva no canal E de muito conhecimento De alguém que já está Quanto tempo aqui na Suíça? 8 anos Está 8 anos aqui na Suíça Então gente Além da profissão de montador Que eu falei num vídeo Que eu subi no canal Quero falar dessa profissão Barbeiro, cabeleireiro É uma profissão Que é essencial Para os seres humanos Eu, por exemplo Eu, por exemplo Se não viesse hoje Com meu filho cortar o cabelo Não sei o que seria de mim Daqui a mais três dias Ficar parecendo um leão Não ia estar valendo nada Sendo que o leão é lindo Mas o Drake E usar o cabelo grande Não vai assustar a mãe Todo dia ao acordar Mas gente Essa é uma profissão Que eu super indico Para você que está pensando em emigrar Para você que tem cidadania Já italiana Portuguesa Espanhola Qualquer tipo de cidadania europeia O meu amigo aqui Gugu Disse Que a oferta é grande Né? Nos salões Nas barbearias A oferta é grande Ou seja Pode ser que você Consiga um trabalho Na área Rápido Outra coisa Para você que está vindo E pensa em ficar na ilegalidade Mas não tem nenhuma profissão Que possa ser freelance De você ir na casa da pessoa Cortar o cabelo Depois sair Cortar o cabelo em outra casa Ou atender na sua própria casa Eu super indico essa profissão Porque é uma profissão assim A gente sempre fala aqui na Suíça Que dentro da casa Aqui na Suíça Quem manda é a mulher praticamente Ela é a provedora da casa Porque a maioria dos trabalhos Surgem mais para as mulheres Como limpeza Baby sitter Estética Massagem Manicure Pedicure Essas são as profissões Que a maioria das mulheres Aqui na Suíça Trabalham Mesmo as que tem papéis As que não tem papéis Para o homem não gente Já é mais difícil Mudança Limpeza Obra Já é mais difícil Por quê? Porque as empresas Hoje em dia Têm muito medo De ser controlada De repente você está Contratando um ilegal E a pessoa está lá Trabalhando E de repente Tem uma denúncia Ou aparece um controle A gente nunca sabe O dia de amanhã E aí a empresa Pega uma grande multa Ou seja Então os empresários Aqui Até mesmo empresário brasileiro Português Estão escaldados Com isso Não estou dizendo Que você não venha Conseguir um emprego Na área Mas está um pouco Mais difícil Então essa profissão De barbeiro Cara imagina Eu tinha que vir hoje Aqui Era essencial Eu estar aqui Mas se eu conhecesse Uma pessoa Como o Gugu Se ele não estivesse Trabalhando já Fix Com o contrato Já está 8 anos Já é um cara Já é residente Mas se fosse um cara Tão bom quanto ele Eu sei que eu ia chamar E essa pessoa Ia na minha casa Cortar o meu cabelo Do meu filho Corta Mavi Senão o Zai vai te derrubar Tem que ir fin Né pai Cortar o cabelo Ficou bonito né Agora é verde o Zai Pessoal E falando com o Gugu Aqui Eu perguntei Quanto que era A hora De um cabeleleiro De um barbeiro Ele falou que não é por hora É por corte Ou seja Cada corte aqui Custa 30 francos Beleza E aí Se ele fizer 10 cortes É 50% para ele E 50% para a empresa Então Para o iniciante Para o iniciante Para quem tem contrato As coisas são diferentes Para o iniciante Para o iniciante Ele está falando aqui Então Para o iniciante 50-50 Para quem já Já é profissional da área Já trabalha na área Tem contrato Tem vários benefícios Tá bom Bom pessoal Infelizmente Não vai dar Para cortar o cabelo Do Zai O nosso barbeiro Aqui que é profissa Disse que a gente Pode causar Causar um trauma Nele Se a gente segurar ele Para cortar o cabelo Ele não quer ficar Na cadeira De jeito nenhum Então A gente vai Ouvir O que o nosso barbeiro Está passando Que é melhor Eu cortar Eu vou cortar O meu barbeiro Vai emprestar a máquina Filho meu barbeiro ali Vai emprestar a máquina E eu vou tentar cortar O cabelo do Zai Aos pouquinhos Para a gente não Traumatizar a criança E é isso pessoal Uma boa informação Aqui para passar Em média O salário mínimo De um cabeleireiro Pela conversão Dos cabeleireiros Conversão de cofé Está 3.400 francos suíços Ou seja Como eu falei Tem a possibilidade De você trabalhar Pelo contrato Pela empresa Ou para quem está Chegando E ainda é inexperiente Trabalhar 50% Ou 50-50 Ou seja Se você fizer 10 cortes 50 para você 50 para a empresa Beleza? 5 cortes para você 5 cortes para a empresa Outra coisa Se você Se você for calcular As horas Trabalhadas Em cima desse salário mínimo De 3.400 Pela conversão Vai dar em média Entre 11 Franco suíço A 12 Franco suíço Esse seria Mais ou menos O cálculo Então Em média Um cabeleireiro Aqui na Suíça Está ganhando 3.400 Sendo Que tem vários benefícios Como Porcentagem A cada corte Você ganha Uma porcentagem Venda de produtos E etc Dependendo Dependendo Do salão Do patrão Você pode ter Está ligado Depende do seu contrato Com o patrão Depende da sua Então Depende muito Do contrato Que você faz Com a empresa Mas Além desse salário mínimo De 3.400 Tem alguns benefícios Venda Porcentagem Em cima da Quantidade de corte Mensal E é isso gente Então Sem contar Também Que uma pessoa Que trabalha Cortando cabelo Em casa Ela vai ganhar Muito mais Que um cabeleireiro Normal Sim Está ligado Que aí não paga imposto É outras coisas E você tem outro benefício Você pode ganhar mais Entendeu Porque senão aqui Vão te cobrar O francês Vão te cobrar Tem todo um processo Entendeu Então gente Lembrando Que para você Trabalhar no salão Tem que estar com o inglês Pelo menos O básico dos básicos Para poder você conseguir Um emprego Dentro de uma barbearia Tá Mas como aqui O Gugu falou Né Que Quem trabalha Fazendo freelance Cortando na Na sua própria casa Ou indo na casa Das pessoas Claro né Não tem nenhum imposto Nenhum desconto Ganha muito mais E se você for um profissional E está vindo para a Suíça Você pode Né Ter aí Um salário Bem melhor Do que com um contrato de trabalho Mas A gente que pensa sempre Nas melhoras De De ter cidadania De um dia Poder trabalhar legalmente No país É claro que a gente vai buscar Né Ir por esse caminho Não tem nada melhor Que a segurança Nada melhor Do que a gente estar Estabilizado no país Com a documentação Toda legal Beleza Então Esse vídeo Eu espero que motive você E eu vou pegar meu pequeno Que hoje ele está enjoado Não deixe de dar o like Não deixe de dar o like Gente Só demora dois segundinhos É rapidinho Não custa nada Se você gostou desse vídeo Deixa um comentário aí Para a gente Se você Está querendo saber Algo Sobre a Suíça Que eu ainda Não subi no canal Nos nossos vídeos Comente aqui embaixo Por favor Vou deixar o próximo Vídeo relacionado Aqui com o Zion Né Zion Vou mostrar essa paisagem Para vocês Olha onde estamos Estamos indo para casa Vamos pegar o barquinho E aí estamos com essa vista Aqui o Drake Mas eu vou já descobrir Que monumento lindo E o Drake não para de filmar Zai É 24 horas São que horas agora? São 4 e 5 O tempo O tempo já está começando A escurecer Porque no inverno Escurece mais cedo Vem mãe Vem E aí E aí E aí E aí E aí Atenção! Eu só vi a vida dele, pessoal. Eles não são nativos daqui, entendeu? Eles são turistas, ou seja, eles não perceberam que o sinal estava fechado. Mas o sinal é mundial! Vamos! Deixa eu terminar de falar. Tá, fala. Filma o Michelin! Filma o Michelin! Filma do Michelin! daqui então chegamos a tempo cansa vamos entrar agora no barquinho gente aqui é bem quentinho ae cara ae o mano com no giro a no kata no quentinho e aí iam o cara legal e aquecido então é muito bom porque tá um ventinho geladinho e no O barco, quando você pega a venda, é mais gelado ainda. Então, você imagina? Quentinho. Vendo essa paisagem. Com os dois boys aqui. Zion! Dá oi! A gente vai lá pra trás agora. Na suíte massa. Não, deixa eu Zion aqui. A gente vai lá pra trás. A gente vai lá pra trás. Estamos esperando. para sair Obrigado Obrigado Esse foi o nosso passeiozinho E a gente andou nos 700 metros Já estamos em casa Olha como é transparente essa água É cristalina Aqui tem sauna Ali tem jogos Para criança, para adultos Uma lanchonete Muito legal Qualidade de vida mesmo Vamos? Vamos? Vamos para o outro? Ah, não Vamos para o outro Vamos para o outro Vamos para o outro